Fala pessoal, aqui o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas funções do estado maior de um batalhão de fantaria, né? Foi uma dúvida aqui enviada pelo André Lunkes. Vamos lá? Então o André, ele perguntou o seguinte, o que é o S1, S2, S3 e S4 de um batalhão? Então muito obrigado, André, pela tua pergunta. Ele deve ter visto aí em alguns vídeos que eu me revivo, ah, o S3 faz isso, o S2 faz isso. E aí ele ficou com dúvida, né, sobre o que são esses militares, tá? Dentro de um batalhão, André, aliás, muito obrigado pela tua pergunta, tá? Dentro de um batalhão, você tem o estado maior e você tem as companhias. No estado maior, o estado maior é como se fosse o cérebro do batalhão, tá? Então a gente tem o comandante do batalhão, o subcomandante, o fiscal administrativo, a gente tem as sessões. E dentre as sessões que existem em um batalhão, a gente tem a primeira, a segunda, a terceira e a quarta sessão, né? Que são o S1, o S2, o S3, o S4, tá? Então primeira, segunda, terceira e quarta sessão. Vou simplificar aqui pra vocês, pra explicar o que seriam essas sessões, tá? Geralmente essas sessões são comandadas por capitães ou majores, normalmente por capitães, mas em períodos específicos do ano, né? Por exemplo, período de transferência, período que tem muito militar de férias, e ocorre também de primeiros tenentes antigos comandarem essas sessões por algum tempo, tá? E nessa sessão trabalham outros militares, então trabalham subtenentes, trabalham sargentos, trabalham cabos, soldados, auxiliando lá os trabalhos dessa sessão, tá? Então, o que é a primeira sessão? A primeira sessão, ela lida basicamente com tudo aquilo relacionado com pessoal. Então, cuida da parte de escala de serviço, cuida da parte voltada ali pra sindicância, tá? Cuida mais dessa parte voltada para pessoal, tá? Então é a sessão que cuida, ah, tem que mandar um efetivo pra fazer tal coisa. Quem faz o estudo do efetivo, né? Quantas de tal companhia que vão, quem faz esse trabalho é a primeira sessão, tá? A segunda sessão, ela lida com a parte de inteligência. Então, é a sessão que vai lidar ali com a parte voltada pra, principalmente pra inteligência orgânica do batalhão. É uma sessão ali que, ela normalmente, ela tá num lugar mais restrito ali, mais separado, né? Um pessoal mais discreto, tá? Então, a segunda sessão é a sessão de inteligência. A terceira sessão é a sessão que cuida da parte operacional. Então, tanto da parte operacional envolvendo atividades de adestramento, então exercícios. O S3 é quem faz o planejamento dos exercícios, das operações e outras atividades também como formaturas. Então, normalmente, quando você tem uma formatura, o cara que tá ali falando no microfone, normalmente é o S3 ou então o adjunto do S3, tá? Quem coordena a formatura toda, como que vai acontecer, é o S3. Então, o S3, ele cuida de toda a parte envolvendo operações do batalhão. E o S4, ele cuida da parte logística, tá? Então, combustível, materiais diversos, rancho, tudo que for que envolver a parte de materiais, de logística, quem cuida é o S4. E a gente tem também o S5, que eu esqueci de falar, tá? O S5 é a Relações Públicas do Batalhão, é RP, tá? Que é quem é responsável ali pelas relações do batalhão, principalmente com o meio externo, né? Com a população, com a imprensa, tá? Então, a gente tem essas cinco seções aí. A gente tem também outras áreas no Estado Maior. Tem o Fiscal Administrativo, tá? Tem a seção que cuida dos contratos, tem outras áreas também. E, lógico, vai depender das características de cada batalhão, beleza? Mas, basicamente, é isso, André. Basicamente, é isso aí o que são o S1, S2, S3 e S4. Lógico, lembra? Eu simplifiquei bastante aqui pra deixar claro aqui pro entendimento pra você que ainda não é militar. Quando você for militar, você vai entender muito melhor isso aí. Na formação, na AMAN, por exemplo, a gente tem instruções voltadas pra isso, pra que o militar consiga entender melhor o que são essas funções, o que são essas seções dentro de um batalhão. Beleza? Tranquilo, André? Então, muito obrigado aí pela sua pergunta, ó. Curte o vídeo, deixem suas perguntas aqui abaixo, que eu sempre uso elas pra fazer novos vídeos. Fé na missão e até a próxima. Tchau, tchau.